Um acaso já instalou em você um estado em que você vai percebendo que não tem o que fazer e que você não se incomoda mais com o fato de não ter o que fazer? Porque eu percebo que há um condicionamento muito grande instalado em nós desde criança de que se você não estiver fazendo nada, você está fazendo alguma coisa errada. Tem algum ato falho no fato de você não estar fazendo nada. Então, comigo está ocorrendo essa coisa assim, tipo, cara, e daí que não tenho o que fazer? E daí que eu não sei o que fazer com o dia? Por que eu tenho que fazer alguma coisa com o dia? Por que eu não posso só ficar e dane-se, ficar parado? Se tiver que ficar o dia inteiro parado embaixo de uma árvore ou no sofá, qual o problema? Por que eu não posso ficar parado? Por que eu tenho que ligar uma TV? Por que eu não posso ficar sem fazer nada, cara? Por que eu não posso ficar aqui? Porque havia uma cobrança interna antes de que tinha que estar fazendo alguma coisa. Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu estou desperdiçando a vida. Imaginal, aqui está o convênio mesmo. Exatamente o mesmo? Então, a gente começa a perceber que esse é um dos sintomas de restabelecimento de nossa natureza não condicionada. Porque, veja, isso faz parte da natureza condicionada, que está condicionada, que tem que estar fazendo alguma coisa para que a vida faça sentido. Isso não é uma coisa que ocorre por causa. Não, não. Vai se instalando. Eu estou te falando que isso está instalando em mim. Essa coisa, meu, não tem? Eu vou ficar aqui. Daí, cara. É aquilo que eu te falei da aceitação, que não é um conformismo estagnante. Não é um conformismo estagnante. É simplesmente uma percepção de que, meu, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Já que eu não tenho a lucidez do que deve ser feito. Vou fazer qualquer coisa. Por fazer, não tem lucidez. Porque tem o condicionamento social de que temos que estar fazendo alguma coisa. Moleque, o que você está fazendo muito quieto aí, parado? Está muito quieto e está fazendo alguma coisa errada. É, você está muito calado. Não deixa o cara quieto. Não deixa você ser você, né? Não deixa você ali, no teu ritmo. De acordo com aquilo que a gente, né? Porque a gente sempre foi diferente, né? O que é uma agravante para quem está ali preocupado que você tem que fazer alguma coisa. Aí o condicionamento é ferrado, né? Então a gente nunca pôde ser natural. Se o seu momento natural agora é de não ter o que fazer, por que não pode ficar com esse não ter o que fazer sem ficar caçando o que fazer? Porque o cara cai no último condicionamento, dentro do que foi o que você falou agora. Ele cai no condicionamento do desejo. Mais sutil do que o fazer. Mais sutil do que a ação. Porque é uma coisa que é do imaginal. O imaginal está pipocando na cabeça. E o cara tem que estar muito ligeiro para ver esse movimento, cara. Que você pode estar ali no sofá e o imaginal está pulando na cabeça. Não, mas eu tenho que ter algo. Não, mas isso aqui não tem sentido. Não, eu tenho que ter algo. É só ele. Não tem nada, não tem nada. O cara que entrar nesse daqui, isso aqui vai acabar acontecendo com ele, cara. Não tem nada acontecendo. É só o imaginal que está pipocando. Dizendo que você tem que fazer acontecer. Para um resultado, né? Sempre querendo um resultado, imaginal. Você vive sempre querendo um resultado. Você viu o filme de Chicago lá, né? Vê. No site de Chicago. Como conversa foi hoje cedo. E parece que fica muito claro aí. Se quiser mexer com a estrutura. Se quiser tentar. Você vai seguir quatro frentes principais, né? Ciência, arte, religião, política. Pode até colocar filosofia, filosofia está aí também. Mas mesmo esses daí, cara, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é para sair de tudo isso. Isso aqui, nesse momento. É aquela música do Rildon, que ele fala assim. Para de ser boba e vem comigo. Você está debaixo dessa árvore aqui. Esqueça seus livros. Senta aqui. Você ouviu essa música aí? Já, já ouviu. Ouvindo os pássaros cantar. É por aí mesmo. Então, você cai no ponto em que o funcionamento é o desejo. O desejo é a ferramenta ali do imaginal, que é mais sutil do que a própria ação de qualquer atividade. Se você for observar mais profundamente, todas essas frentes que você apresentou, elas só servem para ajustar o indivíduo a essa estrutura de modo mais funcional. Essas frentes aí, elas não foram criadas para fazer você compreender o mecanismo falho dessa estrutura e transcender esse mecanismo falho. Então, isso que nós estamos falando não tem nada a ver com essas frentes que você falou mesmo. Não tem nada a ver nem, inclusive, com isso que estão chamando de filosofia nesses tempos contemporâneos. Não tem nada a ver com isso. Eu percebo nitidamente a própria filosofia contemporânea como um mecanismo de ajustamento ao que já está estabelecido, para botar você dentro dessa caixa. Essas frentes são para isso, são para te moldar, de acordo com o ajustamento que está aí, que está estabelecido, de acordo com tudo isso. Elas têm um nome, foi dado um nome para cada uma delas, e é só para te tornar um membro útil da sociedade, todas elas. Pode ver, reconhecido, prestigiado, é só para alimentar a estrutura, dar força cada vez mais para ela. Porque, na verdade, como tudo isso depende do próprio sistema que está aí, não tem uma liberdade. Tudo está alinhavado com o sistema que está aí. Então, você não tem uma expressão livre em nenhuma delas. Por mais ideal que tenha. Não, não, eu estou falando isso porque, numa conversa passada, foi dito como que pode, então, contribuir. Por isso que eu fiquei refletindo aí, daí eu assisti no filme, e ali não é o caminho. E isso aqui não tem, realmente, não é nada disso. Isso aqui não é nada disso, cara. Isso aqui, o cara tem que estar resolvido, velho. De todas as suas, pelo menos, de um conhecimento básico, de todas as suas dependências ou dependência, tudo aí. Isso aí tem que estar muito claro, cara. Porque, cara, a porrada aqui é muito forte. A percepção maior que tem, que precisa ocorrer, é que essa estrutura, ela fica saltitando em formas de dependência e codependência. Ela nunca fica livre. Ela tem a ilusão de liberdade, achando que se abster de uma dependência, ela está livre. Mas ela só migra daquela dependência para outra forma de dependência. Pode até ser que esse migrar leve ela para uma dependência que a sociedade estipula como menos prejudicial à dependência anterior. Mas ela permanece num estado de dependência e de não liberdade. Esse modo desoperante da estrutura é para impedir a possibilidade de uma autonomia psicológica. A forma com que isso daí está é para isso mesmo. É para te manter ali preso na estrutura mesmo, né? Porque se libertar realmente, acabou tudo isso que está em volta. Vai ruir. Acabou. E se cada um tem essa percepção, acabou. O sistema, toda essa coisa que está aí, toda essa engrenagem, acabou. Acabou. Então, o que está aí é para iludir. É para manter tudo isso aqui escravizado. É para manter. Embora não tenha nada a ver com o que está aí, né? Não tenha nada a ver. O cara nasce e recebe o nome no cartório e caiu para dentro da coisa. Fica aí. Alimentando cada dia mais, cada vez mais. E a gente sabe que por nós mesmos a gente não consegue. Porém, é um sistema que faz questão de deixar isso em pé. Porque é essa estrutura egocêntrica que alimenta toda a engrenagem. É ela que alimenta a engrenagem familiar, social, política, religiosa, tudo. Ela é que alimenta. Se cada um tomar consciência e, de repente, a gente não sai... Aquilo não é que a gente consegue sair dessa estrutura por si só. A gente sabe que não. Que essa estrutura, ela já foi aprovada por A, mas vê que a gente não consegue sair dela. Não tem como. Não tem. Somente aí um derrame de lucidez é que pode dar clareza, né? Bom, pelo menos foi o que foi tirando a gente do total envolvimento com ela. Nós podemos dizer que nós ainda estamos envolvidos com ela, sabe? Claro que sim. Tá. Mas o que foi dando capacidade de ir se desplugando dela foram os derrames de lucidez que foram ocorrendo. Exato. A gente estava falando de que, certa forma, e aí é o papo, que essa consciência aí que tirou a gente dos comportamentos, tirou a gente de anônimos, tirou a gente de muita coisa, essa mesma consciência está aí, de certa forma. E ela, no fundo, atua no sentido de esse pensamento aí que está contaminado, que é tudo isso aí que nós falamos. Esse pensamento aí ser usado por essa consciência de uma forma, essa bagunça aí, essa loucura aí, de uma certa forma que joga a gente aqui nesse estado ali que nós, no momento, a gente se encontra, por exemplo, de sentar aí e falar, velho, dane-se que não tem nada para fazer. Dane-se. Não tem problema nenhum. Foi essa consciência que jogou a gente. É isso? O que mais poderia ser o pensamento? Você chegou nisso pelo pensamento, pelo raciocínio lógico, pelo cálculo, ou, de repente, você... Meu, o que é isso? Como que eu não tinha percebido isso antes? Foram caídos os insights. Nós começamos a nossa conversa agora aqui sobre essa coisa que está instalando, sem esforço da sua parte, a percepção de que não tem problema nenhum não ter nada o que fazer, que não tem problema nenhum de não ter o impulso criativo original nesse instante. Olha, se tiver que ter, vai ter. Eu não estou nem aí, não vou mais correr atrás disso. É uma consciência vai se instalando. Depois é que o pensamento chega e começa a tentar alinhavar isso para tornar comum, através da linguagem ou da escrita, para outro que também tenha interesse de olhar para isso. Então, é óbvio que é a própria consciência. Eu vejo isso mais ou menos assim, cara. Nós somos uma consciência incondicionada que se vê presa em cima de um monte de condicionamentos que são dependências. E ela está aí, ó, forçando romper tudo isso daí para poder tomar o espaço que lhe é devido, cara. Então, ela vai forçando. Ela mesmo vai forçando a percepção, o desplugar desses condicionamentos sociais aí. Isso faz sentido. É. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Não sei como provar isso aí. É uma coisa que você não... Pelo menos aqui, entendeu? No momento aqui, o pensamento é possível observar. A gente observa. É igual você falou. Não tem força, você não consegue tocar. Mas é possível, por meio até do pensamento, você compreender e ver que todas essas dependências, desde grupo, da própria estrutura social, do próprio lance, você querer contribuir agora que está sendo isso. Eu discordo de você que você tem isso pelo pensamento. Eu não lembro quem que era o escritor, o pensador, que fala assim, eu penso mil vezes numa coisa e não consigo achar a resposta. Eu paro de pensar e a resposta surge através do insight. É o lápis que a gente fala da mente. Pelo pensamento, você não chega nisso. Não, não chega. É um insight. Quando tem um lápis do pensamento, a consciência faz você consciente. E aí, você consciente tenta alinhavar isso através do pensamento para tornar mais claro ainda e talvez passar isso para terceiros. E no pensamento você fica aí, cara. Então, e o pensamento, você vê, ele quer entender a coisa, uma coisa que não é entendível através dele mesmo. Ele quer entender, ele quer solucionar, ele quer, ele quer, ele quer, sempre desejando, né? Uma coisa que ele jamais vai poder tocar, sentir, ver. Ele jamais, jamais. Porque não está na alçada dele, não está na esfera dele. O pensamento não está nisso aí. Ele não consegue. Ele é o condicionado, o velho, o caquético, né? Ele está para lá de vencido. O prazo dele já venceu faz tempo. Mas ele insiste e persiste. Perfeito. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Por isso que fica tão difícil. Tudo bem, mas eu quero segurar esse ponto aí. Esse ponto. Esse ponto aí é interessante. E isso aí, que foi até uma palavra, como é que você falou, um lapso. É um lapso, eu falei. É um lapso. No lapso da mente. Quando ela se ausenta ali, que a gente não dá para medir, porque o pensamento já quer medir quanto tempo ela ficou ausente. Mas não tem essa medida. Porque não é dele. Então, nesse lapso atemporal aí, a coisa acontece. É onde a gente tem as nossas amostras grátis, né? Desse estado de ser incondicionado. Que não tem nada de eu superior, nada divino. Não. É a nossa natureza incondicionada. Real, né? Que não precisa de palavra, não precisa de símbolo, não precisa de nada. Não, nada. Esse espontâneo. Essa coisa espontânea. Essa coisa aí que você vai lá e do mesmo modo que ela tira a mão do fogo para você não queimar, é isso que tira a mão do fogo. Esse reflexo. Essa coisa ligeira faz. Essa coisa aí também está fazendo. Essa mesma coisa. Está consumado, ó. É. Está tudo consumado, ó. Dá uma leveza fora do comum quando instala. Não por esforço intelectual, mas quando você acorda num determinado dia e sente, meu cara, dane-se que eu não sei o que fazer. Dane-se. Dane-se a obrigação que a gente falava outro dia e outras coisas mais. Dane-se. Cara, por que que eu tenho que fazer alguma coisa? Por quê? Por que que eu não posso apenas ser? Porque eu fui condicionado, cara. Porque todos nós fomos condicionados. Por que que eu tenho que estar na correria? Por que que eu tenho que estar estressado? Por que que eu tenho que estar buscando alguma coisa para ter uma PC de segurança no futuro imaginário? É. Você nem sabe se vai existir, né? Mais, cara. Mais, cara. Quando você está ali, tão novo ali, cara. Você é engolido, cara. Aí faz todo sentido a metáfora do cristianismo. Olhar e os lírios do campo. Sabe aquela passagem? Das vestes de Salomão. Eles não se preocupam com o dia do amanhã. Daí ele fala, se Deus cuida dos lírios, que dirá tu, homem de pouca fé? Quando instala esse estado aí que eu estou falando, é um relaxamento incrível, cara. É incrível. É incrível. Não tem condição de deitar e fica. Ah, está oco. Beleza. É o oco. E qual o problema? Por que não pode estar oco? O oco não é o problema. Você mostrou ali a sua frase hoje. É ficar com o oco e se ligar no desejo de ser pleno. Olha o truque da estrutura. É. Não tem nada acontecendo. A não ser no imaginário. E o oco, ele é resultado da observação passiva, não reativa. Você vai observando, o falso vai se apresentando, vai caindo, vai caindo. Se você não ficar no oco, não está funcionando a observação. Então, você não está observando mesmo. E aí, você vai observando mesmo. Obrigado.